Música Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. Música Durante a sessão da Câmara de Vereadores realizada na segunda-feira, 23 de outubro, os vereadores falaram sobre o pedido de indicação 009 de 2017, formulado pela vereadora-presidente Cátia Uribar e o vereador Laguarda Barreto, ambos do PMDB, que solicitava ao Poder Executivo, através de estudos de viabilidade, a prorrogação do tempo de duração da licença à gestante para os servidores públicos municipais de 120 dias para 180 dias. Logicamente, essa iniciativa deverá ser saudada por todos nós, voltada por uma unidade, e vamos desempenhar para que isso aí seja, de fato, implementado. Muitas vezes temos aqui nessa casa muitos pedidos de providências, indicações, todos eles em prol da cidadania, do cidadão tapense, nas suas mais variadas instâncias. E, às vezes, não são atendidos. A maioria das vezes não são atendidos. Então, eu acho que isso aí é uma questão de racionalidade, na promoção de um bem-estar melhor ao cidadão tapense, na saúde e no nascimento. Queria dizer também da minha solidariedade, da minha... E parabenizar a bancada do PMDB, pelas indicações, principalmente do 120 para os 130 dias a gestantes da licença maternidade. De grande importância, essa ligação maior entre mãe e recém-nascido. Exatamente sobre a questão da licença à gestante. Fizemos um estudo, quanto é que isso aí iria impactar para nós incluirmos na alteração desta lei. Então, foi um estudo bem científico que nós fizemos nos últimos cinco anos, dos auxílios maternidades, e verificamos que, realmente, nós teríamos condições financeiras do município bancar dois meses e o fundo de previdência bancar quatro meses. Porque a licença à maternidade, quem paga, hoje, pela legislação, nos quatro meses, é o fundo municipal de previdência, que está nas despesas do fundo. Então, isso não iria impactar, de maneira nenhuma, no orçamento e em todas as vantagens, que seria a questão do coitado materno em mais dois meses, as pessoas, as professoras, as funcionárias públicas de todas as áreas, ter condição de ganhar esse tal benefício.